O que nós estamos vendo na Venezuela, na verdade, é um conflito da oposição com a própria oposição. O Capriles está absolutamente contra as manifestações do Fora Maduro, porque o Capriles está naturalmente contando com a possibilidade do seu grupo se eleger no próximo processo eleitoral. E o Lopes disputa com o Capriles a liderança da oposição e está tentando avançar com o Fora Maduro. Eu, como jornalista, fico muito preocupada porque houve a suspensão da compra dos jornais, de papel jornal, para a imprensa na Venezuela. Então esse é um processo que tem que ser visto também sobre esses aspectos, porque a democracia não é completa sem que a liberdade de expressão seja assegurada aos opositores ou aos defensores do governo de Nicolás Maduro. É bom lembrar que a Venezuela, por ser um membro pleno do Mercosul e da ANASUL, está obrigada a cumprir com as cláusulas democráticas inscritas nos protocolos de Ushuaia 1 e 2, do Mercosul e do protocolo adicional do Tratado Constitutivo da ANASUL sobre compromisso com a democracia.